Seguinte, já fez um ano que eu comecei a reagir aos shippers de BTS Comecei a conhecer também os meninos, né? Fazer reação aos MVs e tal Faz um ano também que o Najoon é o meu amor eterno E eu tô aqui de volta pra, enfim, continuar com essa trajetória sofrendo Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã Então já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo se você quer mais reações a shippers de BTS Se quer mais reações aí a bandas, né? A grupos, na verdade, de K-pop Curte aí pra ficar sabendo que você quer outros vídeos E eu fui intimado aí pra reagir a alguns momentos Ou a alguma teoria de V-Cookie V-Cookie, eu acho que é assim que pronuncia Me perdoem se não for Então eu vou agora reagir a esse clipe Não, a este vídeo com essas análises aí A de V-Cookie Você shippa a V-Cookie? Comenta aí embaixo e bora reagir aqui comigo Gente, bora lá Olá V-Cookie shippers Vamos dar play nesta bagaça aqui Ai meu Deus Hoje vim trazer uma análise T-Cookie sobre os solos Ai, peraí que eu não li Ai, eu demorei pra ler Ó Hoje vim trazer uma análise T-Cookie sobre os solos Banguin e Stigma Devem ser os MVs Gente, ah, entendi, peraí T-Cookie Eu já reagi a eles T-Cookie é V-Cookie também? Bem, eu tô agora confuso V-Cookie e T-Cookie é a mesma coisa? Comenta aí embaixo pra mim Vamos lá Pode não parecer Mas esses solos tem detalhes Que não podem deixar passar Bora ver isso aí, hein Não pode deixar passar Vamos à análise Estou até com medo, gente Deixa eu parar isso aqui Quando eu tinha 15 anos Eu não tinha nada O mundo era muito grande Eu era pequeno Agora eu não posso sequer imaginar Estava sem cheiro E completamente vazio Eu rezo Te amo, meu irmão Eu tenho irmãos Eu descobri emoções E eu sou Então eu sou Agora eu sou É o quê? É viado? Ah, o solo começa com Jungkook Dizendo Peraí, peraí, peraí Tá pensando o quê? Tá pensando O solo começa com Jungkook Desculpa a gente Se eu estiver falando Os nomes deles errados Tá? Mas enfim Dizendo que quando eu tinha 15 anos Não tinha nada Não tinha nada Aí, ah, eu tô Ah, entendi Ah, gente Eu sou muito burro Gente, olha a porta que eu sou A voz que está aí cantando É o menino Então 15 anos foi a idade em que Jungkook Entrou para o Gang Gangtan E como sabemos Jungkook era muito tímido Na época Eu irei mostrar uma entrevista Em que o Tai diz isso Como foi a primeira impressão Um do outro Peraí Ai, Jesus Aí eu fiquei agora Eu fui Eu fui ler a legenda Mas eu fiquei impactada Com a beleza desses meninos Mas aí A gente acaba não lendo a legenda Porque a gente quer olhar Mas a gente acaba não entendendo O que eles estão falando Mas enfim Para mim A do Jungkook Gookie Foi a mais impressionante Por quê? Quando eu conheci o Jungkook Ele estava saindo de uma aula de canto Quando eu estava quase dormindo Ele voltou da aula de canto Noturna Naquela época Jungkook era muito quieto E realmente Olha Ai, peraí, peraí, gente Um está falando Que é este aqui E esse é o outro E olha a carinha dele, gente Ai, muito fofinho Porque essas toucas Estão parecendo dois duendes Duendes viados Também Ele até mesmo tomava banho Depois de todos os membros Iam dormir Peraí Ele era muito tímido Tomava banho Depois que todo mundo ia dormir Por que todo mundo tomava banho junto? Que história é essa? A gente tem vídeos Só para poder ver uma coisa Nada demais Só queria mesmo Saber um negocinho Ele era muito tímido Agora Que isso já está claro Pipipipopopó Bom, nessa parte da música Tipo de sangue Então Pode estar se referindo a este irmão E não ao menino lá Que é o shipper É isso? Vamos ver Porque se ele estivesse se referindo a este irmão Pensa comigo Estou lendo aqui Se ele estivesse se referindo a este irmão Ele não diria Eu tenho irmãos No plural Ele só tem Irmão Mais velho Verdade Se ele estivesse se referindo a este irmão de sangue Eu diria Ter um irmão E não irmãos Não é verdade? Lembrando que aqui no Brasil Quanto mais irmãos você tem Mais bolsa família você recebe Bora lá Vamos voltar um pouco a música Como no começo da música Junguk Se refere A época em que Era tímido Quando entrou Na Bangtan Então O restante da música Iria falar algo sobre isso Correto? Agora Indo novamente ao texto seguinte Então sou eu Agora sou eu Tei foi o primeiro membro Ai meu Deus Pera ai Tei foi o primeiro membro A se aproximar de Junguk Tanto que se tornou O mais próximo dele Ai olha gente Eles são fofinhos Ele perde na timidez Ai ele ta dando risada Pera ai E como no inicio da música Estava falando sobre seus 15 anos Tenho certeza que Esse te amo meu irmão Foi para o teu Ai gente foi com certeza Onde é que bota para dizer Que foi com certeza Ó Sorriso sincero Sorriso sincero Ó Palão no ouvido Observe esses dois textos de música Ai gente Sorriso sincero Sorriso Ó Sorriso e olhar Já era querido Quando tem sorriso e olhar É sincero Já era Quando o Tei estava falando Sobre o falecimento de sua avó Junguk Foi O membro Que mais sofreu Ah entendi A avó do menino sofreu E o cara lá Foi o que mais Ficou próximo a ele Normal É o Najum aqui gente Ai Najum De jaquetinha de colegial Tão fofinho Dá vontade de apertar Mas vamos lá Vamos focar aqui no negócio Ó Vou ir mais próximo Claro que os outros Membros ficaram tristes Mas Junguk chorou Junto com o Tai Como se estivesse Sentir Sentir sua dor Vamos para o outro trecho Observem mais esse trecho Vamos observar Lembrando que o Tai ficou doente E o Tai protegeu No aeroporto Ah Ele ficou doente Viado E ai o outro Protegeu ele Olha aí Gente Botou até mascarazinha Antes de continuar Queria dizer Que eu sei Que foi o Happy Monster Que escreveu Bangin Happy Monster é meu Najum Najum escreveu tudo Maravilhoso Bicho Palmas para o Najum Vamos continuar isso aqui Mas se você viu O meu primeiro vídeo Os Haingang Sabem Irão ver Que Happy Monster Age diferente Em relação a Vikuki Vamos ver Happy Monster Sabe sobre a relação Vikuki Então escreveu Essa música Sobre o sentimento Do Jungkook Em relação ao Tai Tai Deve ser assim Que fala né Apenas uma Teoria Nunca se sabe Olha Ela está explicando Gente Eu sou uma Alice Calma aí Vamos ver isso aqui Querida Tudo bem Agora vamos ir Ao solo do Tai Em Stigma Vamos para outra música Agora A música em si Não tem nada de mais Fala apenas sobre Algum amor Que não deu certo Mas um trecho em especifico Chama a atenção Me desculpe Me desculpe Me desculpe Meu irmão Como assim Me desculpe Mesmo que eu Não tente esconder Ou ocultar Isso não pode ser apagado Você está me chamando De pecador O que mais Eu tenho que dizer Analisem bem Esse trecho Se a música está falando Sobre algum amor Então por que Na Cadê Peraí No meio dela Está escrito Me desculpe Meu irmão Ai gente Verdade Muito estranho Isso aí Isso aí foi verdade Agora Agora eu estou sentindo O negócio entrar Como em Bangin Jungkook Se referindo Ao Tai Como irmão Acho que o Tai Usou a mesma técnica Se referindo Ao JK Como irmão Irmão agora Meu amor É a referência É pra não dizer Entendeu Aí chama de irmão Pra não chamar De meu homem Meu malandro Já entendi Aí o esquema Da safadeza oculta Tá aqui Safadeza oculta total Observem as duas frases Do meio Mesmo tentando Esconder Ou ocultar Isso não pode ser apagado Você está me chamando De pecador Tudo tem a ver Vamos ver Isso eu já observei Tai poderia estar Se referindo A sua sexualidade Que ele pode não Ah é verdade Sexualidade Infelizmente é vista Como pecado Em muitas religiões Aqui no Brasil também Imagine nesses outros países Não é mesmo Então assim Gente Mais claro que isso Só Esta água Que está aqui Nessa porcaria Nessa garrafinha Não tenho o que dizer Eu estou Impacto Brasil Estou devastado Então na penúltima frase Ele está se chamando De pecador Por sua sexualidade Gente Que é vista Como um pecado Em algumas religiões Conclusão Ela vai concluir Ela é maravilhosa Tei Kuku pode estar Se comunicando A través de músicas Eu acho que sim Banguin foi Para o Tai Tei E aquele trecho Realmente Lembrando que É apenas uma teoria Eu posso estar falando besteira Tá não Linda Você está falando Toda a verdade Se você estiver Participando aí Do negócio Das votações Eu voto em você Com certeza Minha presidenta Muita coisa Para ser conhecida Como na Coreia A Mossexualidade Olha aí Na Coreia A Mossexualidade Não é bem vista Eu acho que a música É a melhor forma Possível De eles expressarem Sem deixar nada explícito Realmente Olha Eles são fofos juntos Gente E ele é tão bonitinho Olha Ai gente É fofo demais É fofo demais Eles são fofos demais E eu Aqui Eu tenho certeza Esse meu vídeo aqui Tei Kuku Moments Tá vendo Deve ser Vi Kuku e Tei Kuku É a mesma coisa Gente Ai eu cliquei aqui Ai Jesus Vamos sair disso Como é que sai disso Mas enfim Gente E aí O que vocês acham Disso tudo Comentem Eu estou impactada Brasil estou devastada Estou devastada Comentem embaixo Outras teorias Para eu reagir Outros shippers Comentem embaixo Que quem sabe Próxima semana Agora que vai começar Todos os dias de manhã Eu não faço Uma reação A um shipper De BTS Mais um shipper De BTS A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou